Fala comigo, meu povo! Diego Pragana USA, ou Diego Pragana USA, começando mais, não é começando mais um vídeo, é começando mais um dia pra compartilhar com você, que tá aí do outro lado da telinha, as curiosidades aqui dos Estados Unidos da América. Mais especificamente aqui no norte do país, mas enxugando mais ainda New Jersey e New York, ok? Essa é a nossa rotina, muita informação, muita curiosidade, muita coisa interessante que pra nós aqui é normal e pra você que tá no Brasil, acha, pô, legal, pô, isso aí eu não gostei. Essa é a ideia do nosso canal, compartilhar nosso dia a dia, te trazendo informações, beleza? Pra você que tá chegando agora, e pra você que já é antigo, seja muito bem-vindo a esse novo vídeo, beleza? Vamos ver o que é que tem de bom pra hoje. E nós tá como? Garrafamento, 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 com medo, 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 com medo. A galera pensa assim, ah, aqui nos Estados Unidos e o pessoal é educado no trânsito e tal. Não vá confiando não. Primeiro, aqui tem gente de todo lugar do mundo. Se você for ver esses caras que dirigem caminhão, tem todo tipo. Árabe, hispano, brasileiro, americano, chinês. Entendeu? Esse é o ponto. Segundo, que trânsito é trânsito. Ele chega a um ponto que se a pessoa não tiver o controle psicológico, ela acaba estressando um pouco. Então, se você não tiver o cuidado, você acaba entrando em uma batida, uma colisão, uma confusão. Então, fica a minha dica. Por que eu tô falando isso? Fica a minha dica aí. A dica do dia. Amigo, deu entrada, pediu entrada, deixe passar, deixe ir. Não perda a sua paz. Porque, ah, eu tô no meu direito. O nosso direito é ficar em paz. Entendeu? Eu conheço pessoas que falam assim, eu não deixo passar. Não, tá no meu direito, eu não deixo entrar, eu deixo. Eu tô é a ver, o povo fica olhando assim, ó, passa, meu patrão. Passa, papai. Ô, obrigado. É muito melhor, você fica muito mais feliz, muito mais realizado. Você tá fazendo um bem, você não sabe só se a pessoa vem de lá pra cá, é meio estressada, correndo, sei lá, em alguma emergência. Ou, às vezes, é na estupidez mesmo. Mas, faça a sua parte, fique em paz, eu sei. Não deixe que os outros tirem sua paz. Não deixe que os outros se coloquem em confusão. Quando dois não querem, quando um não quer, dois não brigam. Beleza? Fica a dica do creio. Dica sim, agora eu. Vocês estão vendo esses apartamentos aí atrás? Um dia aqui como apartamentos, moradias populares. Não sempre, mas, tipo assim, quando a pessoa entra pra algum programa do governo, e esse programa dá o direito a ela de pagar menos o aluguel, eles procuram esses apartamentos assim. Eles são caracterizados por esses bricks vermelhos. Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom. Esses bricks vermelhos, geralmente assim. São pequenininhos, mas são bem organizadinhos, normal. E aí o governo vai e paga o aluguel pra pessoa. Tem um casalzinho do senhor que o cara trabalhou comigo um tempo, e era só ele e a esposa. Ele pagava, ele cadastrou pro governo, 50 dólares por mês. 50 dólares por mês de aluguel. É irrisório, é só uma taxa mínima pra dizer que tá pagando alguma coisa. É muito legal esse plano do governo. Mas aqui, eu tô falando moradias populares, mas tem gente que fala, se você for ver alguns youtubers que mostram esse tipo de coisa, falando assim, as favelas dos Estados Unidos é isso aqui. Aqui não tem aquelas favelas assim de barraco, não. Favelas são moradias populares, que não são favelas, né? É como eu acabei de falar aqui, então... Mas eles chamam popularmente de... Ah, tem favelas nos Estados Unidos? É isso aí. Por quê? Porque é o governo que banca de uma certa forma, entendeu? Mas não é favela, é tudo organizado. O que eu acho legal aqui, ó... Você vê, essa empresa é grande, tem muitos drivers, já falei mil vezes. Tem muitos motoristas, merda, blá, blá... Mas você não vê... Um papel no chão. Um papel no chão. Isso me ajuda, né? Eles põem cestos em todos os lugares, cestos em lixo. Só que tem três cestos em lixo, ó. Um, dois, três. Aí o que é que acontece? O troco exito quebrou, o troco exito desse pequenininho, ó. Quebrou lá na porta, lá na porta onde eu entro. E agora eu não posso entrar. Tem esse pneu aqui pra fazer. E... Tem que levar empurrando essa benção. Aí eu disse, eu vou adiantar, vou fazendo aqui, pra ver se conserta esse troco aí. Pra ver se eu consigo pôr pra dentro. Pelo menos pra carregar. O meu troco tá lá fora. Simbora. Tava dirigindo aqui agora, olhando aqui pro céu, né? Pra frente aqui, as rodovias e tal. E pensando, né? Porque eu trabalhei todo só e eu fico pensando muito. Minha cabeça fica virada igual doido. Aí o que acontece? As rodovias, apesar dos trânsitos, apesar dos tráfegos, você enxerga. Você consegue ver todos os dias que eu mostro mesmo. Mas, mas olha isso. Às vezes eu tô sozinho aqui, ouvindo minha música. Olhando, pensando, falando com Deus. Que legal. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu não sei se é porque eu viajei muitos anos aí no Brasil. Onze anos viajando aí nos estados do Ceará. No Rio Grande do Norte. Viajei por muito tempo. Eu amava esses estados. Só que aí, né? Fui. Casa, filhos. Aí segundo filho. E aí as coisas vão mudando as prioridades. Mas mesmo assim eu gostava pra caramba. Olha o caminhãozinho da Uau. É um e cada esquina, galera. Ha ha. Papai. Então, galera, é isso. Eu gosto de fazer isso aqui. Pogant. Isso aqui é uma cidade de interior. É um e sua... Ó, isso aqui é uma troca de óleo, ó. Isso é uma troca de óleo. É bem organizadinha. Na beira da calçada. Você entra por ali, deixa. Eu já lavo o carro. Então, parece que aqui é o costume é o seguinte. Você lavou... Trocou o óleo, você ganhou a lavagem de carro. Se tiver conjugado, lógico, né? Mas isso aqui, galera, é um interior. Mas é um interior bem... Bem... Bem organizadinho. Bem... Bem com cara de metida... Olha o carro da Amazônia. 100% elérico. Feito exclusivamente pra Amazon. E eu aqui atrapalhando o trânsito do povo. Olha aí qual o problema aí. Ha ha. Vamos embora a trabalhar. Olha se eu tô medindo. Olha que paz. Olha que clima agradável. Eu falo em Juvelha de 5 anos. Se você passar a sua semana num clima desse assim. Você tá em trânsito, garrafamento, fuxico. Negócio tipo puxado pra lá. Que qui qui, ai 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 amassado. Você tá doido. Eu gosto disso aqui, ó. Ter três vacas pra tirar leite. Duas galinhas pra pegar o ovo. Um poico pra arrancar a beira do bacon. Acabou-se, minha filha. Que é mais o que da vida. E um trator pra arrancar o mato. Olha os patinhas. Olha que eu tô mentindo. Olha aí, ó. Vida boa é a dos outros. A dos outros. Um cestas de lixo aqui, ó. E aí o pátio. Ah, Diego, não tem sujeira. Se você olhar lá no finalzinho, ali tem a garrafa d'água. Ali a garrafa d'água. Mas é limpinho. E é legal, porque é uma questão dura. Fala pra mim, se no Brasil é assim. Eu se queira que seja. Eu se queira que seja. Eu se queira que seja. Olha que legal. Cheguei aqui agora. Tu vou almoçar. No meu cliente, ué. Marmitinha brasileira. Não sei se eu mostro. Arroz e fricasseiro e frango. Eita! Essa minha mulher é um espetáculo, viu? Não fazia muita propaganda, não. Mas... Você tá vendo aquilo ali, ó? Aqui, rapidez. Como é que isso funciona? Você vem na loja, você quer... Colocar essas maquinazinhas pra vender em algum estabelecimento. Dá um retorno legal. Conheço pessoas que trabalham com isso aqui. Hoje não é fácil de você conseguir mais, porque as grandes empresas já estão todas ocupadas com isso. É um negócio fechado. Você fecha um contrato com um cara, um contrato não. Uma parceria. E... Enquanto você não falhar com ele, é muito difícil alguém tirar você do lar. Entendeu? Mas isso aí dá um retorno bom. Você geralmente não paga energia, não paga taxa nenhuma. Você chega e fala, ó, quero pôr minha máquina aqui. Eu trabalho com máquina de refrigerante, snack. E eu quero pôr na sua loja. Pra quê? Beneficiar seus funcionários, beneficiar seus clientes. Aí o cara, ok, põe aí. Aí, pela questão do benefício, você acaba que você não paga nenhuma taxa. Só que você tem que ficar vindo repor, lógico, né? Então o trabalho é da logística. Quanto mais máquina você tem, mais trabalho você tem. Mas é interessante. Empolgante. Só que você tem que comprar a máquina, dar manutenção na máquina, entendeu? Não é fácil também, não. Nem tudo é fácil. Mas um ponto legal é o seguinte, não tem burocracia. Ah, você precisa ter uma empresa registrada no CNPJ pra fazer isso? Não. Se toda uma empresa gostar de você e lhe der espaço, você só coloca aqui e vem abaixar isso. É, compra no supermercado, é mais dessa aqui. Falei que ia limpar os vidros, né? Tava sujo. Bom, aí eu troco mais sozinho. Se passar mais de 5 minutos ligado. Aí eu tô no cliente aqui, que o bicho é gente boa. Ele deixa eu limpar, ó. Aí eu limpo o tanque. Hoje não, eu sempre vou mantendo limpo. Pneus. Eu gosto, rapaz. É meu, isso é meu. Não tem quem fala o contrário, acha ruim. Diga que eu sou babão. Aí eu lavo aqui atrás. Só que isso aí é tudo encardido já. Porque é uma graxa que sai das brechas do lubrificante que eles põem nas engrenagens. Aí não tem jeito. Mesmo assim, eu não caio na tristeira de lavar. Aqui, ó. Puzinho, escovão. Eu não lavo o baú não. Ó, roça ou roda? Eu gosto de manter limpo. Só eu que dirijo. Quem me vê na rua vai ver eu dirigindo. É claro. Vai ver o patrão. Vai ver a empresa, não vai ver ninguém. Vai ver. Então, deixa eu fazer do meu jeito. Não é não. Tô certo ou errado? Ah, o maior patrão nunca é isso. Não tô fazendo pra eles. Só que o que eu vou fazer pra eles eu pedi pra lavar o carro deles. Chega lá na garagem. Gente, me dá tocado que eu vou lavar. Porque eu sou babão mesmo. Sou teu babão. Aqui, pra mim, eu me sinto bem. Quando a minha comida cair no chão, e eu ir lá e pegar, entendeu? E comer de novo. É lindo. Lógico, é dos cinco segundos, né? Não pode ser... Tá, demorar muito. Cinco segundos pegou. A bactéria não teve condição de escalar ainda. Aí você pode comer. É verdade. Ai, vamos embora. Agora vocês vão entender... Olha o que os caras fazem, ó. Vai dar o scan aqui no sticker. No stickerzinho ali tem um sticker. Ele vem com scan. Aí me dá esse papel. Aqui ele tá dizendo. Essa fita branca tá dizendo que é só por fora. E esse X tá dizendo que é pra não aspirar. Quer dizer, ser só por fora e não aspirar. É a mesma coisa, né? Então, galera, é isso. Sai do trabalho cinco horas. Aqui fecha de seis. Eu digo que eu vou logo lavar esse carro porque tava cheio de sal desde... Segunda-feira, meio. Segunda-feira. Meio que pensaram que ia nevar de novo. Não nevou, mas jogaram sal à torta e à direita por aí. Aí eu tenho que passar, né? Galera, fica com Deus. Tamo junto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo aí trabalhando. Vamos trabalhando. Vamos trabalhando. Vamos trabalhando. Tem que dar um passo de cada vez. Porque se você correr, você tropeça. Tamo junto. Fica com Deus. Isso é só o começo. Não esquece. Te vejo no próximo vídeo, abençoado.